Deus, querido Deus, eu te peço meu Pai Proteja os meus irmãos E não os deixes, e não os deixes mais Cair em tentação, na ilusão De que o crime é a única solução Pois isso é, isso é o que destrói Destrói os meus irmãos Meu querido Deus, proteja meus irmãos E não os deixes mais Cair em tentação, pois nessa ilusão De que o crime é solução Infelizmente pais, já perdi vários irmãos Saudade da amizade, dos parceiros de verdade Que hoje tão no céu, homofando atrás das grades No crime se iludiram, nas drogas se afundaram Hoje aqui conto nos dedos, os poucos que restaram Alguns estão de boa, vão garra trabalhando Mas infelizmente muitos, tão se aventurando Moleque de menor, sem juízo, sem medo Entra na vida do crime Pensando que é brinquedo, amparados pelo estatuto da impunidade Acabam morrendo antes da maioridade Ou então compro o Cade, se prepara pro futuro Pois destino de ladrão é só caixão, grades e muros Também tem muito humano que já escrevi na prisão Mas que voltou pro crime, por falta de opção É só desilusão, a vida nesse mundão Correria tudo em vão, só atrasou pros irmãos Guerreiros, no difícil combate Guerreiros, lutando contra as grades Guerreiros, que perdem a razão Guerreiros, que morrem em ação Deus, querido Deus Eu te peço, meu Pai Protejo os meus irmãos E não os deixes E não os deixes mais Cair em tentação Na ilusão De que o crime é A única solução Pois isso é Isso é o que destrói Destrói os meus irmãos Eu poderia ser mais um Traficando, roubando Mas graças ao senhor Outro caminho estou trilhando Através do rap descobri outra saída Um rumo diferente Um bom sentido a minha vida Correndo pelo centro Sem querer pegar atalho Rap faço por prazer Pra ter dinheiro Eu trabalho Tenho disposição Não sou um parasita Nem metido a estrela Querendo ser artista Minha realidade No meu rap Vou rimando Protesto Peço paz Pras mina Pros manos O que me entristece É ver tantos irmãos Desprezando a liberdade Se arriscando em vão Roubo de lotação De pedestre De busão O terror da expansão Tremendo vacilão Esqueceu que no Brasil A lei é antipobre Neguinho da periferia Na cadeia Sofre e morre Inocente ou não Tem que cumprir a pena O meu rango estragado Ser cobaia do sistema Pois não quer trabalhar Muito menos estudar Faz sua mãe chorar Nem ouve ela falar Todo cheio da razão Se julga o malandrão O poderoso chefão Só mais um vacilão Na mira da polícia Que tem a sua ficha Bate cheio de cadeia De risca da lista Você será mais um Mófano atrás das cades Talvez mais um guerreiro Morto em combate É isso que você quer Ficar no crime Vai em frente Mas vou orar pra Deus Te libertar dessa corrente Deus Querido Deus Eu te peço Meu pai Proteja os meus irmãos E não os deixes E não os deixes mais Cair em tentação Na ilusão De que o crime é A única solução Pois isso é Isso é o que destrói Destrói os meus irmãos Amigo Deus Eu te peço Meu pai Proteja os meus irmãos E não os deixes E não os deixes mais Cair em tentação Na ilusão De que o crime é A única solução Pois isso é Pois isso é Isso é o que destrói Destrói os meus irmãos Eu te peço Eu te peço Obrigado.